Entrada nos carros de lenha, tá aqui meu amigo Jurandir Camargo. Ô Jurandir, quantos anos você traz a lenha aqui? Eu já era 43 anos. 43 anos? Poxa, e na primeira vez já foi trator ou ainda era? Desde 75. E como é que se vê a cada ano essa renovação aqui na festa, você marcando presença? É, a gente sempre participou e é uma coisa gostosa de vir junto. Tomara que a gente sempre venha. E o seu amigo, o seu filho, o nosso amigo José Luiz Marques? Lá da Fazendinha Santa Adélia, compromissos com o turismo, não dá pra estar aquecendo. Ele e o José Luiz, hoje no Campo Grande, não parece aqui não. E é isso daí, mas tá lá o Santa Adélia recebendo os turistas que vêm nesse período também. E o senhor já viu, infelizmente, nesse período, muita gente que vinha com o senhor, infelizmente já não tá mais aí. O nosso Eliseu de Góes. Leandro Góes, Eliseu, Leandro, quem mais? Valdo, lá do Sorocamiri. Eu lembro só isso aí. E tá aí, e o senhor firme e forte, encarando os desafios da vida, e tá aí. Mais uma vez, nós temos aqui, vamos ver se ano que vem nós temos aqui, eu volto. Se Deus quiser, boa sorte. Tá, obrigado. Tchau, tchau.